Olá, a todos vocês aí que estão nos ouvindo, eu sou a Cira, minha formação de base, eu sou gestora de saúde, sou enfermeira e sou estudante de medicina. Antes da gente começar hoje a nossa conversa sobre saúde, eu quero agradecer à TV Polo de ter a oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão importante que é saúde. E parabenizar também, viu, as pessoas aí que fazem a estrutura do programa, de tudo, por ter uma pauta tão importante que é cidade saudável. O que é a gente sem saúde, né gente? Tudo passa pela saúde. Se a gente tem saúde, a gente consegue desenvolver as outras coisas. Trabalhar, estudar, namorar, ser feliz, enfim, mas sem saúde não dá para fazer as coisas. Então hoje eu vim falar de saúde e vim falar de uma área que eu gosto muito, que é a gestão do serviço de saúde. Então eu estou aqui hoje para falar um pouquinho de saúde. Como a gente conhece muito essa parte hospitalar, eu acho que a minha visão, né, eu acho que a gente tem que sair o Brasil desse modelo hospitalocêntrico, que é o modelo centrado no hospital, na doença. Eu acho que a gente tem que partir para o modelo centrado na prevenção. E é sobre isso que eu vim falar com vocês, né. Eu não sei se vocês sabem, mas grande parte das doenças, hoje o maior número de doenças, hipertensão arterial, diabetes, sabe, as doenças sexualmente transmissíveis que podem ser evitadas, hepatite, sífilis, para tudo isso tem uma forma da gente evitar com que as pessoas fiquem doentes. Mas para isso a gente precisa usar a rede de saúde direitinho. Existe a UBS, que é o primeiro nível de assistência. É onde você deve procurar para marcar uma consulta médica. Ali vai poder fazer todo o acompanhamento de pressão arterial, de diabetes, é onde a mãe faz o pré-natal. O pré-natal deve se iniciar desde as primeiras semanas de gestação. Não pode passar da primeira consulta, da décima segunda semana, até a décima segunda semana de gestação já tem que iniciar. As vacinas são feitas na UBS. Se você não está com o calendário de vacina direitinho, procura a UBS. Tem a vacina do adulto, tem a vacina da criança, tem a vacina do adolescente. A gente sabe que a meningite é sazonal, sazonal que a gente fala. Ela tem um período no ano que ela é mais intensa. Então dá para evitar a meningite tomando a vacina contra a meningite. Ela é oferecida, a DWY, que cobre cinco tipos de meningite. Ela é oferecida na rede para os adolescentes até 12 anos de idade. Tem a vacina também para prevenir o câncer do colo do útero, que as meninas também devem tomar. Então, enfim, a primeira porta de entrada do sistema de saúde é a unidade básica perto da casa, que ele vai atender a criança, a mulher, a gestante, o idoso. Enfim, é a primeira porta de entrada. Se a sua, o agravo de saúde, for uma emergência, uma pressão alta, queixas álgicas, dor, cólica renal, diarreias, enterocolites, coisas que precisam de um tratamento urgente, você pode procurar daí a UPA. A UPA tem um grau de gravidade, não é tanta complexidade como o pronto-socorro. A UPA, ela vem na frente. Então, a hierarquia do sistema de saúde, UBS, da UBS, UPA. O caso foi mais complexo, daí a porta de entrada é o pronto-socorro. Do pronto-socorro, o pronto-socorro, ele não é para você ser utilizado para uma consulta, ah, espera um pouquinho, eu vou, eu preciso ir no médico hoje, eu preciso fazer exames, então eu vou no pronto-socorro, pedir para que o médico faça os pedidos de exame. O caminho não é esse, o pronto-socorro é para o atendimento de emergência. Se passou mal em casa, com uma crise hipertensiva, desmaio, engasgo, o caminho é 192. Liga para o SAMU, porque não vai dar tempo de você se deslocar sozinho para chegar no pronto-socorro e o paciente pode vir a óbito. Quando você faz a ligação para o pronto-socorro, para o SAMU, para o 192, ali existe uma equipe de médicos, treinada, de profissionais da enfermagem, para médicos, profissionais que já estão orientados, as orientações já começam por telefone, que nem num caso de engasgo, o médico já vai passar, a pessoa que te atendeu para você começar as manobras ali, na residência mesmo. E uma manobra é fundamental para salvar a vida. A manobra de Heimlash, aquela em que aperta o abdômen, vocês devem já ter visto na televisão, ou nos livros, em algum lugar que seja, é uma manobra extremamente eficaz, que pode salvar uma vida. Então, é muito importante saber o fluxo do sistema, da rede, e para você, para se sair bem. Por que o pronto-socorro, muitas vezes, ele fica sobrecarregado? Porque, às vezes, as pessoas não sabem, não vão na rede como deveria. Problemas que dá para resolver perto de casa, na unidade básica de saúde, acaba indo para o pronto-socorro, enfrentando aquelas grandes filas, e acaba sem sair com o seu problema resolvido. Mas, se o caso for grave, dor precordial, dor no peito, o que pode ser? Pode ser um alarme, sinal de alerta para um infarto. Então, não é recomendável. Sentiu dor no peito, a dor apertou, nada de dormir, mais tarde eu vou. Porque muitos pacientes vão ao óbito também, porque sentem essa dor no peito, associado com o vômito, acham que é uma coisa simples, vai dormir. E não é para fazer isso. Dor no peito é grave, é dor precordial, precisa procurar o pronto-socorro para ser atendido. Enfim, gente, o sistema de saúde, ele precisa ser bem utilizado. Mas, eu vou no médico, e não tem um médico lá para ser atendido. Eu fui, procurei a UBS, e não tinha um profissional médico lá para ser atendido. Então, aí você precisa procurar também, o Conselho Municipal de Saúde, porque o Conselho Municipal de Saúde, ele tem que ser atuante. Ele tem que preencher essas vacuas do sistema. E a gente percebe que, muitas vezes, o sistema de saúde, ele não é utilizado como ele tem que ser, por quê? Por conta dessas lacunas. A pessoa vai na UBS, procura o médico lá, não encontra o médico na UBS, e acaba sobrecarregando o pronto-socorro. Quando nós encontramos um pronto-socorro com muitos pacientes, é sinal que a rede de saúde não está funcionando. Porque a pesquisa científica mostra que 15 a 20% dos casos que chegam no pronto-socorro são casos que devem ir para a sala vermelha que a gente chama. São casos realmente de emergência, que é o infarto agudo do miocárdio, a crise hipertensiva, a crise álgica. Essas são realmente patologias que devem estar ocupando as salas do pronto-socorro. Não coisas que deveriam serem tratadas na UBS. Gente, e a UBS, ela tem que ser utilizada da melhor forma possível. Porque a gente sabe que uma diabetes bem controlada, que deve ser controlada na UBS, a alimentação saudável, prática de esporte, uma hipertensão bem controlada, uma doença hipertensiva bem controlada, com a medicação associada com o tripé, que eu sempre falo. É a medicação, atividade física e o controle. Só a medicação não vai resolver. Medicação, dieta e atividade física. Para eu resolver um problema de diabetes e hipertensão. E a gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças cardiovasculares provocadas por diabetes e hipertensão, são doenças preveníveis. É possível a gente evitar o infarto agudo do miocárdio, é possível evitar um AVE, o acidente vascular cerebral, mas tudo isso com o quê? Com o controle que deve acontecer na UBS. Então, a porta de entrada do sistema com os exames, que os exames têm que ser solicitados, mas assim, não dá só para falar. A rede tem que absorver isso, a rede tem que fazer os exames. E para que tudo isso funcione da melhor forma possível e o usuário se sinta atendido, o sistema tem que funcionar. Não dá para a gente dar a dica de saúde que ele tem que ir para a UBS e chegar lá e ele não vai ter o exame, ele não vai ter o raio-x, ele não vai ter o eletro e no pronto-socorro, se ele for, muitas vezes ele tem com mais rapidez. Então, o gestor de saúde, ele tem que ficar atento para suprir essas lacunas do sistema. E a gente percebe, sim, que a saúde, do ponto de vista de gestão, ela tem deixado algumas coisas a desejar. Até mesmo porque aqui em Cubatão, hoje, nós temos um dos piores indicadores de mortalidade do estado de São Paulo. A cada mil crianças que nascem em Cubatão, morrem 29. Então, existem esses problemas muito sérios, lacunas, na unidade básica de saúde que precisam ser selecionadas, solucionadas. E essas lacunas devem ser solucionadas no pré-natal. Nós estamos aqui dando a dica da importância de se fazer o pré-natal, de procurar a unidade básica de saúde até a décima, primeira, segunda semana. Com 12 semanas, você já tem que estar. Gestante já tem que estar inserida no pré-natal para fazer o exame de sífilis, o exame de hepatite. A sífilis é uma doença que vem crescendo dentro da comunidade. Por quê? Porque não se está tendo a prevenção, as medidas de controle da sífilis. E a sífilis, ela passa pela barreira placentária e pode trazer malformação para os bebês. Então, olha como é importante estar fazendo esse acompanhamento sério que a UBS tem que fazer. Então, se nós estamos com um indicador tão ruim de mortalidade no município de Cubatão, é porque algo está falhando na rede e não pode falhar. Então, nós temos uma cidade saudável, como é o tema desse programa e por isso que eu estou aqui, as estruturas de saúde têm que funcionar. A unidade básica tem que funcionar em consonância com o pronto-socorro, em consonância com a UPA e tudo isso em consonância com a rede hospitalar. A gente chama tudo isso de funcionamento em rede. E o usuário procurando o serviço em cada momento certo para cuidar do seu agravo à saúde. E o principal que eu acho, não dá para a gente ficar mais focado nesse modelo hospitalocêntrico. Nós temos que tratar a UBS com todo o zelo, com todos os investimentos para que a pessoa não adoeça. Porque se a pessoa vai na UBS, começa o seu tratamento médico de saúde em tempo hábil com diagnóstico rápido e a UBS também ela é responsável para fazer aquele diagnóstico inicial do câncer de mama, tem que estar funcionando para a mulher procurar. Agora nós vamos entrar já em outubro é o mês de nós comemorarmos o câncer da mama e para o câncer da mama ser comemorado com efetividade eu tive duas irmãs, é um assunto muito sério, uma das minhas irmãs morreu de câncer de mama, a outra morreu é o de câncer de útero, mas o fundamental no tratamento, no sucesso do tratamento é o diagnóstico precoce e para a gente fazer o diagnóstico precoce tem que ter a porta de entrada funcionando como deveria que é a UBS, a mulher procura a UBS, faz os exames preliminares de 45 a 50 anos, já está no Ministério da Saúde, já é preconizado, ela tem o direito a fazer a momografia, precisa fazer a momografia, a partir dos 45 também já tem que pesquisar o câncer de cólon no homem e na mulher, então são todas as medidas preventivas para evitar, a gente está vendo a Preta Gil que está sendo um ícone na luta contra o câncer, né, do câncer de intestino, muito sério, mas esse câncer de intestino ele deve começar a ser procurado, pesquisado, lá na Unidade Básica de Saúde, enfim, se nós tivermos um sistema de saúde forte, fortalecido, uma saúde preventiva, eu acredito que grandes problemas de saúde poderiam ser evitados, o Covid mostrou isso para a gente, que as cidades que estavam melhores estruturadas com a Unidade Básica funcionando, com as consultas de telemedicina, foram as cidades que saíram melhor na questão do Covid, e a gente tem vários trabalhos, que quando a Rede Básica funciona direitinho, a gente tem um indicador de mortalidade melhor, doenças crônicas com indicadores melhores dentro da comunidade, e eu percebo que a Kiko Batão precisa fortalecer as UBSs, precisa fortalecer o atendimento primário, precisa ter um ambulatório de especialidade, porque se algo for encontrado na UBS, alguma patologia, se procura UBS, aponta um problema de pressão alta, uma hipertensão arterial, esse atendimento precisa ser dado a um segmento, esse atendimento vai ser dado a um segmento aonde? Num centro de especialidade, nós precisamos ter um centro de especialidade funcionando com especialistas, está se pesquisando um câncer de mama, apareceu um nódulo na mama, essa mulher precisa ser encaminhada para um centro de especialidade, e que o Batão precisa ter um centro de especialidade referenciado, onde as pessoas precisam dar o segmento no tratamento, então a saúde, para que ela funcione adequadamente, tem que se conversar e tem que ter as estruturas, que a unidade básica é o centro de especialidade, o pronto-socorro, o UPA e o hospital, todos funcionando em consonância. Espero ter ajudado vocês, espero ser convidada outras vezes, porque nós temos muita coisa para discutir aqui na saúde, meu tempo foi pouco, eu queria ficar mais, eu tenho muita informação, mas eu acho que a TV também tem outras coisas bem importantes aí para levar para vocês, mas espero ser convidada de novo, estou aqui me autoconvidando para vir falar mais um pouco, especificamente sobre esses temas que a gente abriu, hoje a gente falou bastante, mas falou genericamente sobre a rede, mas assim, detalhar cada estrutura, a gente pode estar vindo aqui novamente para falar um pouquinho de tudo que é o UBS, para falar um pouquinho de tudo que é um pronto-socorro, de tudo que é um centro de especialidade, de tudo que é o hospital e como a coisa pode se desenvolver de forma que a gente tenha realmente uma cidade saudável, que o câncer de mama não mate tanto como mata, coisas que dá para ser prevenível, não são todas as situações do câncer de mama que dá para prevenir, mas um diagnóstico precoce já mostrou para a gente que a gente consegue evitar o avanço com tanta rapidez, a gente consegue controlar diabetes, consegue controlar a hipertensão de uma forma bastante exitosa, se houver investimento e preocupação com a saúde pública que eu acho que deve ter. E o principal, cuidar melhor da nossa cidade e das nossas crianças, porque uma cidade onde apresenta um indicador de mortalidade infantil em 2023 tão ruim como apresentou um dos piores do estado de São Paulo que está do Brasil. Eu acho que deve-se parar tudo para tentar reverter esse indicador. É isso. E nós encerramos por aqui e até a próxima conversa. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.